Amor, me tira uma dúvida. Aliás, não é uma dúvida, é duas perguntas. Eu quero que você me responda qual as duas coisas que o homem não pode ficar sem. O homem não pode ficar sem? É. Eu já sei. Então diga. Eu já sei o que é. Diga logo o que é, não fica enrolando não. Então, sexo e comida. Ele fica doido. Errou, errou. Ele fica doido. É sem a cervejinha e sem o futebol. Isso aí ele não pode ficar sem. Tu tem certeza? Ele tem, eu sou homem. Tu tem certeza que é essa a resposta? Com certeza. A resposta é do homem fuleira. Não, aí é você que tá dizendo. Aí é você que tá dizendo. Essa resposta é do homem fuleira que não gosta de furumfar. Aí ele vai falar isso aí. Se furumfar, furumfar em todo canto. Aonde que furumfar em todo canto? É, é. Tu tá falando pra mim que ele que não pode ficar sem. Então. Sem. Você não falou pra mim que é ficar sem, sem em casa não. Você falou sem em modo geral. Ah, mas foi o que mudou de assunto foi você aí. Você que tá mudando de assunto. Por quê? Porque ele não só furumfar só em casa não. Sim, mas você não entrou em detalhe pra mim. Não, você entrou em detalhe. Você se perdeu. Vou até aproximar mais de sua, cara. Você se perdeu nas suas conversas. Você que se perdeu. Você que se perdeu. Você que se perdeu.